A Virada do Cerrado é um programa de educação ambiental, um programa de mobilização para a educação ambiental que acontece em Brasília e no Distrito Federal, como um todo, desde 2015. A Virada é um programa que surpreendeu a gente, na verdade, né? A gente já vem de uma crise política nacional, enfim, profunda, mas a Virada mostra para a gente que a participação social é possível e as pessoas realmente estão querendo incidir nas políticas públicas, nas suas regiões. E a comunidade, principalmente a parte estudantil, eles estão muito enganjados nas questões ambientais. Há dois meses atrás eu fiz um reflorestamento onde envolveu a escola da 310 Santa Maria, foi participação de 400 alunos em um só dia, eu plantei duas mil mudas de árvores em um só dia. Cada um aluno plantou cinco mudas de árvores, foi 400 alunos que nós tivemos no período de dois turnos. Essa integração com o governo e sociedade civil é muito forte, porque o governo pode apoiar onde a sociedade não pode e a sociedade pode apoiar o governo onde ele não dá conta, por falta de estrutura ou algum outro motivo. Legenda Adriana Zanotto